E aí galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão Não me conhece ainda? E dessa chance eu moro aqui nos Estados Unidos Moro em Orlando, moro em Massachusetts Eu estou sempre mostrando os Estados Unidos pra vocês, do lado pobre, é claro, né? Então se inscreva aqui nesse canal Se você gostar desse vídeo, é lógico, eu preciso do teu like Que é de graça, moleque, você não paga pelo bagulho, feio Um comentário que eu gosto de ler os comentários, decorar o rosto de vocês Você que me acompanhou aí no Brasil Eu acabei de chegar do Brasil Fui no SBT, semana passada eu estava no SBT, lá no Gentile Eu rodei aquele SBT, mas não achei o meu mestre, o Silvio Santos O maior comunicador de todos os tempos da televisão, moleque Pra você que me acompanha, eu sempre gravo no Instagram Que é rodrigo.veroneses, se você não me segue ainda, corre lá Eu moro tipo 7 minutos do Silvio Santos Então eu estou sempre nos mercados que ele frequenta, farmácia Mas nunca dei a sorte de encontrar ele até o dia de hoje Até algumas horas atrás Eu acabei de encontrar o meu mestre E vocês já vão conferir aí no vídeo E eu estou aqui pessoal, aqui é a Super Target Chique em Kissimmee Então eu já estou colocando pra vocês a localização E se você quiser dar sorte, que nem eu, de pegar o Silvio Santos e a Patrícia Ele vem aqui, ó Nessa Super Target, eu vou mostrar pra vocês o preço Já vou mostrar já já o meu encontro com ele Que fantástico que foi com ele e com a Patrícia Que humildade de pessoa Essa aqui é uma loja que não é nada chique não, pessoal Essa aqui é uma loja simples Que fica numa parte não tão rica Ao redor de Orlando, que é Kissimmee Então eu fiquei realmente surpreendido de encontrar ele aqui E o estilo dele que ele estava, mano Nossa, o cara é muito humilde, cara O cara é mais humilde do que na televisão mesmo Então eu fico muito contente quando eu encontro alguém Que é aquilo que apresenta ser, tá ligado? Então eu vou mostrar pra vocês um precinho Desse lugar que ele faz compra Pra mim não é um dos mais baratos Mas tem uma qualidade incrível Eu acredito que vocês vão curtir demais Então vai dando like, vai comentando E bora mostrar algumas coisas pra vocês E já já vou mostrar o Silvio pra vocês Ele ficava bem nessa área aqui também, pessoal Pelo jeito ele gosta de uma organização Porque aqui tem essas paradas aqui, ó Pra você levar pra sua casa, sabe? Levar pra sua casa não Pra você enfeitar a sua casa, né? Nossa, como eu sou imbecil Olha aqui, ó Não é barato, tá? R$34,99 Mas olha a qualidade Olha o design disso aqui, cara Esquece a conversão de dólar Isso aqui tá muito na moda, tá? Porque você coloca a lâmpada ali, ó E ela fica com esse tipo Um efeito assim, meio amarelado Então isso aqui tá muito na moda Tá R$34,99 Esses daqui assim, de vidro, sabe? R$49,99 A loja no Brasil é um absurdo Aqui é muito mais barato Mesmo assim Olha isso aqui R$5,99 Olha, esse aqui é selo Július mesmo, ó Tá vendo só? Ó Olha isso aqui que legal Você coloca as canetinhas Coloca as paradinhas aí E esse aqui tá R$15,99 Pra escritório, né? Essas bolinhas eu acho fantásticas, cara Olha isso É o que eu falo pra vocês Que não é barato essa loja Porém, a qualidade é incrível Dessa loja aqui, cara R$14,99 Não é tão caro também, não Olha aqui, ó Que legal Já vem com as cordinhas tudo, ó Então, pra você enfeitar a sua casa O teu escritório O teu quartinho Vai ser filé, ó R$39,99 Esse aqui de metal Com as luzinhas já Você pode testar É incrível como todos os comércios aqui Se você não gostar Você consegue devolver E pegar teu dinheiro de volta Aqui não tem problema Que, ah, não Você vai ter que pegar outra coisa Porque seu dinheiro não devolve Não, aqui eles devolvem em tudo Tudo sobre os Estados Unidos inteiros O que eu gosto dessa loja aqui É a qualidade das frigideiras Das panelas E essa música tá me matando Pra gravar pra vocês, tá? Olha só Essa aqui é incrível Essa panela aqui, ó Tá R$27,99 Mas não gruda nem a pau, mano Tem mais barato Tem de R$10,00, tá ligado? Tem de R$19,00 A frigideira é de R$19,00 Também que não gruda Aquelas que não grudam Pode meter o ovão aí Que não precisa nem de óleo Esse novo modelinho também Tá vendendo pra caramba R$89,90, cara Tá vendendo demais Essa cafeteira aqui de copinha Olha só que bonitinha, ó Mas esse modelinho aqui é novo, ó Então tá vendendo A roda, molecote R$89,00, ó A Target não é selo Július Porém, ela no Black Friday Ela é incrível Os preços vão lá embaixo De televisão e de videogame Tem micro-ondas por R$59,99 E tem o Black Decker também Que é R$69,99 Não é aquelas coisas não O Walmart dá um pau A parte de eletrônica não é ruim E é bom você checar o aplicativo também Porque o aplicativo tem muita coisa boa Da Target Que não tem na loja Que tem no aplicativo Então fica de olho, tá? Você que é selo Július Tem que ficar de olho Nesse bagulho de promoção, mano Putz, mano Os caras tem o S20 já do Galaxy Não é esse daqui não Mas os caras tem o S20 já R$1.199, ó E esse aqui é o S10 Plus Tá saindo por R$849,00 Esse aqui é o Plus O normal tá R$749,00 Mas já foi comprar Já comprou o Plus de uma vez, né? R$240,00 Que é o Motorola G6 Mas o Motorola não tá aqui Esse aqui tem outro Samsung, ó Bagunçado, tá ligado? E aqui não é a melhor loja Pra você comprar iPhone E nem Galaxy, nem a pau, tá? Não é lotado que nem o Walmart Mas tem algumas coisinhas Que livram até a cara, viu? Esse laptop aqui é R$269,00 Ó, bonitinho Da HP Não tá feio não, cara Olha aí Esse daqui tá R$349,00 Ó, branquinho Tá vendo? E tem esse daqui por R$299,00 Também não tá ruim, não Aí, ó R$259,00 Esse, ó Que bonitinho Ó Aqui embaixo Você consegue ver um laptop Aqui é o Acer, ó Por R$199,00 Ele não tá à mostra Mas o preço tá aqui, ó R$199,00 Acredito do que eu tô vendo ali Silvio Santos Meu Deus do céu É ele mesmo Ô, meu pai Que emoção Vamos lá, tira Que emoção maravilhosa Vai De encontrar o meu ídolo aqui, velho O Silvio Santos Aí, vai Vou tirar uma foto aqui, velho Tô filmando aqui o Silvio Santos Tá bom Pode ir Posso filmar também? Pode, tá Olha o estilo, ó Tá mexendo aqui o homem, rapaz É verdade A Patrícia ali Não só a Patrícia Olha aqui, ó Ok, muito obrigado, hein? Obrigado, Silvio Santos Obrigado a você Mais a linda da Patrícia Aqui no Starbucks Ele é mais linda pessoalmente Viu, pessoal? Ai, gente Mas, ó Eu tô sem... Não, pode tirar isso Não, vou deixar aqui Eu coloco o filtro pra você Fica tranquila Não, você lê de qualquer jeito Tive um momento com eles E pude ouvir assim, cara Fiquei muito emocionado Pude olhar nos olhos deles Tanto do Silvio Santos Como da Patrícia Pude ouvir algumas coisas, cara Que, meu Que, meu Que vai mudar a minha vida Com toda certeza Me desliguei do mundo ali E foquei 100% Naquilo que ele tava dizendo Esse aqui também Eu mostrei pra vocês no Instagram Ele tá 799 Que é o da Google, cara Ele tá vindo arrebentando também, ó Imitando meio o iPhone, ó Três câmeras atrás Tá vendo com o flash? Então, esse é o celular da Google Muito legal O da Pixel, né? Pixel da Google, né? Olha só Esse é o Pixel 4 Esse tá 799 O 899 que é o XL Só que não tem aqui Esse daqui É outro da Google Ele tá... É o 3XL Ele tá 949 E esse aqui é o 3 Tá 849 É bonitinho também, ó Aí, ó Parece que o touch dele Não é aquelas coisas, não, pessoal Não sei se esse daqui é o da amostra Sei lá Bem, pessoal Tiraram os iPhones daqui Ou vendeu tudo Esse aqui é o Pro Max 11 Pro Max Esse que eu gravo pra vocês Os vídeos Tá 1249 De 256 GB Que foi... Que é o Mi igual o meu Esse aqui é o 11 Pro Ele tá 999 E é o 11 normal Ele está 849 Eu tô dizendo de mais GB, tá, pessoal? Ah, esse aqui é o S20 da Galaxy Ó, esse aqui é bacana, hein, cara Olha quantas câmeras atrás Ele tá 1199 Pô, gostei desse aqui, mano Gostei, o touch é legal Tá vendo, ó Meu irmão Esse aqui deve ter uma câmera Violenta, né, cara Bem legal isso aqui, viu, pessoal 1199 O Galaxy S20 A 7 Silver Tá vendo? Essa aqui é a Silver Eu não gosto dessa aqui, não Mas tá barata Tá 199 Essa aí já é recomendável Ó, ela tá 329 Só que Essa aqui tá 399 E aqui Tá cara No Walmart tá 349 Então tá quase 50 dólares Mais barato que aqui, ó Falo com convicção pra vocês Eu tenho certeza absoluta Que é mais barato lá É, mano O que o Silvio Santos vem comprar? Essas paradas que vocês estão vendo aí, ó Tá vendo? Ele vem comprar creme aí Pra ele A Patrícia vem comprar creme Essas paradas aí, ó Agora eu já sei onde encontrá-los Tá vendo? Esse bagulho aqui não é barato também Mas, ó É de gamer, ó Aí eu não sei quanto que é essa daqui 49,99, ó A de 7 da Razer Olha, pra quem curte Eu não curto Eu não perco meu tempo de jeito nenhum Porque eu não gosto mesmo Mas eu mostro pra vocês, né, rapaziada? Vamos ver se a gente acha o game aqui As paradas de game É que essa loja aqui, pessoal Em específico Eles estão mudando Reformando ela Então tá tudo bagunçado Tudo jogando Tudo jogado fora Várias paradas que não tá no lugar Então é complicado Aqui a gente tem uma Xbox Que ele tá 249 Já vem com o jogo Já vem o Deluxe Aí tá as paradas todas É 1Tera Então ele tá 249 O Playstation tá 199 O Playstation 4 Que é o mais simples Mas tá 199 Então acho que tá bem barato também Mano Se tá gostando desse vídeo Não custa nada Vai deixando o like aqui Vai comentando aqui embaixo Pra me responder você Porque é de graça E ajuda demais Tá ligado, mano? Então é importantíssimo Que você deixa aqui embaixo Com o comentário Tá vendo, pessoal? Eles estão reformando, ó Então tem muita coisa vazia Muita coisa bagunçada Olha aí, seus pingaiada Tem umas paradas aqui também, ó Tá vendo, ó Olha aí a corona, rapaziada Ó, 1499, ó Vamos ver o tanto que vem aqui Vem 12 12 garrafas Por 1499, seus pingaiada Tem a Bud Light também, ó Tá 399 A caixa de lata tá 399 Vem 12 E tá 1599 de garrafa Olha o tamanho da caixona, mano Nossa, é Bud Light Tem a Budweiser também aqui Tá 1599 A de garrafa E essa aqui mais pequenininha, ó Tá 699, ó Vai quitar uma cerveja Cara, uma coisa que eu acho muito barato Mas muito barato É o vinho aqui Vinho, essas paradas Porque no Brasil, cara É uma fortuna Uma taxa de vinho Ou um vinho que é produzido Talvez na Itália Portugal, Argentina Então é tudo muito caro E aqui eu acho super barato Tipo 1099 399 Não é de culpa de ser Estados Unidos não, cara Porque é produzido tudo em outro país É tudo Itália Essas paradas, ó 2499, ó 18, 19 Vinho importado, cara Vinho que você vê assim Que, meu Que deve ser uma delícia 2299, ó 1999 Tipo umas garrafas diferentes Tá ligado? Olha isso, cara 1099 Meu É uma coisa incrível Então se você gosta de vinho aqui Você vai poder degustar todos, cara E super barato Tipo 11 Você não vê vinho mais caro que isso 14, 19 É o máximo que você vê 20 conto, ó E as garrafonas cabulosas Tá ligado? Olha, 15, 14 E com 30% de desconto Ainda acima do valor, tá? Então Pra você ter uma ideia, cara Tem vinho pra tudo quanto é gosto, cara 14, 12, ó Olha quanto custa um Gatorade do grande, ó 99 centavos 946 ml Olha, ó Tá vendo? Tem uns Gatorades menorzinhos também Água com gás Quero uma água com gás Que é incrível de cara Lá no Brasil Aqui a gente paga 1,79 no litrão, ó Ó, dá pelo Green, ó É muito barato, cara No Brasil a gente paga 10 reais Num Guindoro Aqui a gente compra A gente compra 3 ainda com brinquedo E 4,19 no mercado caro Brincadeira, né, cara? 3 por 4,19 no mercado caro ainda Essa barra aqui é maravilhosa É 1,59, ó É uma barra de chocolate de M&M, cara É incrível de gostosa Vou até levar ela pra mim Porque, meu É incrível de gostosa Olha a Priggles aqui, pessoal Tá grande Essa aqui é grandona, ó 1,50 Essa normal tá 1,25 Que é o tamanho normal Não é menor ainda, tá? Essa aqui tá 1,25 também Geralmente ela costuma ser 1 dólar Na lojinha de 1 dólar Aqui tá 99 centavos Essa aqui, ó Ó lá 99 centavos, ó Essa Essa tá 1,25 de cheddar 1,25, 25 1,25, tudo em 25 Essa aqui eu já mostrei pra vocês, pessoal Essa daqui é de Honda Nova Ela esquisitona Mas é gostosa também 1,25 Galerinha, gostou desse vídeo? Reba o galho Deixa um like aqui embaixo Deixa um comentário aqui Essa semana tem vídeo todos os dias Lembrando que eu tô mostrando tudo pra vocês Lá no meu Instagram Que é rodrigo.veronese Antes de acontecer aqui no canal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Eu amo vocês Fui Tchau 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 Tchau